Tudo começa pelo solo, onde os produtores tiram seu sustento, alimentam suas famílias e dia após dia trabalham para colocar um sorriso no rosto de milhões de pessoas. E nós da BIF temos muito orgulho de fazer parte desse processo. Com responsabilidade sendo nosso lema, fornecemos soluções sustentáveis aos produtores, cuidando hoje, mas sempre visando a colheita do amanhã. Para que cada etapa seja cada vez mais eficaz, fornecemos assessoria, produtos da melhor qualidade e informações preciosas para quem trabalha no campo. Entre os nossos serviços estão a venda e a entrega assistida para uma negociação justa com o mercado. Na análise de solo, produtos para todas as necessidades, comércio de grãos e commodities. Como tudo que vem para o bem, a tecnologia é nossa aliada, levando comodidade para a evolução na produção. Entregamos com eficiência e fazemos valer as melhores condições de negócios. Pequenos, médios e grandes produtores fazem parte de nossa história e nossas vidas. Queremos que todos sejam beneficiados, que as produções aumentem e que as suas vidas sejam cada vez mais abençoadas. O campo, a agricultura, a família e o solo, tudo está ligado em uma única sintonia com a natureza, com positividade e com muita alegria de viver. Que nós possamos levar cada vez mais amor, fé e esperança através do nosso cuidado com o solo, para cuidar da sua família e para cuidar de você.